Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouco sobre Guardian Tales, né? Então, as notícias tristes, né? Infelizmente o update não veio, porque lá na Coreia aconteceu, teve uma chuva brabíssima lá de segunda pra terça e parece que tiveram danos lá no escritório da Cacau, então eles também não conseguiram fazer o update do servidor global, né? E ficaram de dar novas informações, enquanto no momento que eu tô gravando esse vídeo não tem mais detalhes, né? Eles falaram que vai ter alguma compensação por esse atraso no update do jogo, mas a gente torce pra que esteja tudo bem lá, não tenha acontecido nada mais grave, né? E vamos esperar pra ver o que acontece, pra ver se o update do jogo vai demorar muito, eu não sei, dependendo da situação, às vezes vai demorar mais do que dias, né? Pode ser que demore semanas, pode ser que com certeza isso aí vai impactar nos futuros updates, né? O que não estiver pronto ainda vai demorar pra sair, enfim, complicado, né? Mas eu espero que esteja tudo bem lá na empresa e vai dar tudo certo, né rapaziada? A gente entende, o jogo já tem mais de dois anos aqui e esse foi o primeiro delay que a gente tem aqui no servidor global. Então os caras, pô, né? Não tem o que reclamar da administração dos caras com o nosso joguinho, né? Mas enfim, vamos à segunda notícia, notícia boa aqui. Eu tenho, todos os meses eu tenho à disposição seis códigos, né? Que no total dão 30 tiros. Eu, o que eu fazia antigamente? Eu sorteava esses códigos na live. Eu fazia live e sorteava os 30 tiros lá pra quem estivesse vendo. Como eu tô meio sem tempo pra fazer live e eu tava sem ideia o que fazer, eu tinha que dar esses códigos de algum jeito. Eu tava entregando pra galera da guild, né? Jogava lá no zap da guild e a galera tava pegando os códigos. Agora, eu pensei em fazer um pouco diferente. Eu vou fazer sorteio em forma de vídeo, né? Como é que vai ser? Olha, este vídeo aqui, todos os comentários, né? Vai ser, se possível, só comente uma vez, né? A ideia é, quem comentar no vídeo pode comentar qualquer coisa. Oi, tchau, eu quero participar do sorteio. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida do jogo. Então todos os comentários aqui, um comentário de cada pessoa vai participar do sorteio desses seis tiros, né? E desses 30 tiros, e como é que vai ser o esquema? Além do comentário, você tem que estar inscrito no canal. Se você comentar, eu pegar lá teu nome, anotar e conferir que você não tá inscrito no canal, você não vai participar do sorteio. Então a ideia é, hoje eu vou postar esse vídeo dia 10, né? Então, vamos deixar esse vídeo rolando uma semana. Quando completar uma semana, eu vou pegar todos os comentários, se possível, comente uma vez só, né? Pra não gerar duplicidade. Todos os comentários do vídeo, eu vou conferir um a um quem tá inscrito no canal e quem não tá. Vou botar, fazer uma listinha e vou sortear seis códigos, né? Pra seis pessoas e no próximo vídeo aí, a partir do dia 17, eu vou informar os vencedores e tal. A pessoa vai ter que, no próximo vídeo, né? No vídeo de sete dias depois, eu vou informar os vencedores. A pessoa, os ganhadores vão mandar um comentário no vídeo com um e-mail. Alguma forma de eu entrar em contato com ele, né? Porque no YouTube não tem como. Não tem como mandar uma mensagem pessoal pra pessoa, né? Então, vai ter que me passar um Discord ou um e-mail. Vou mandar o código pra vocês. Beleza? Então, é isso. São esses dois recados aí. Recados dados. Primeiro sobre a manutenção. E o segundo recado sobre os 30 tiros. Então, eu desejo boa sorte a todo mundo, né? Então, não se esquece de se inscrever no canal. Dar o like. Comentar no vídeo que você já vai estar participando aí pra tentar ganhar os tiros, beleza? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço a todos. Até a próxima, família!